Abertura 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 Eu vou beber Pra esquecer Quem tanto amei Já faz tanto tempo Meu bem que eu te espero E você não vem Eu vou beber Pra esquecer Aquela ingrata É noite de lua Tem violão Eu vou fazer serenada Eu vou beber Pra esquecer Quem tanto amei Já faz muito tempo Meu bem que eu te espero E você não vem Já faz muito tempo Meu bem que eu te espero E você não vem Estava sentado Na praça Quando um amigo Chegou Veio pedindo Pra mim cantar Um brega Falando de amor Porque seu amor Porque seu amor Foi embora Me deixando É solidão É solidão Aqui sozinho Eu estou Tentando esquecer Quem não me deu amor Eu vou beber Eu vou beber Pra esquecer Aquela ingrata Já faz muito tempo Pra esquecer Pra esquecer Pra esquecer Já faz tanto tempo Meu bem que eu te espero E você não vem Já faz tanto tempo Meu bem que eu te espero E você não vem E você não vem A por de verdade ainda existe Mas é bem difícil encontrar No final de uma busca tão longa Quem sofre é a gente aprendendo a amar No final de uma busca tão longa Quem sofre é a gente aprendendo a amar E a lista de vezes amei Tentei ser bem forte Para não chorar Mas a tua paixão foi maior Consegui fazer os meus prantos rolar Mas a tua paixão foi maior Consegui fazer os meus prantos rolar E hoje eu sou um estrago do amor Sou um homem triste Perdido na voz Mas estou sabendo Essa é verdade Por a rua e lua Ainda te vejo Escondada na rua Olhando os frutos Que você plantou E se for embora Para os braços de outro Teve bem feliz Enquanto eu quero Esquecer a dor A desilusão foi o que restou A boca e verdade Desiste Mas é bem difícil encontrar No final de uma busca tão longa Quem sofre é a gente aprendendo a amar Milhares de vezes amei Tentei ser bem forte Para não chorar Mas a tua paixão foi maior Consegui fazer os meus prantos rolar Mas a tua paixão foi maior Consegui fazer os meus prantos rolar E hoje eu sou um estrago do amor E hoje eu sou um estrago do amor Sou um homem triste E hoje eu sou um estrago do amor 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 Sou um homem triste, perdi minha voz Mas fiquei sabendo, essa é a verdade Por a lua e lua, ainda te vejo Jornada da lua, correndo o fruto Que você plantou Você foi embora dos prazos de um outro Eu vivi bem feliz Enquanto eu tento encher ser a dor A desilusão foi o que rejuvou Você não devia Perfeito que fez Prometeu não errar E eu vou outra vez Me sinto envergonhado Perante os meus amigos Todos eles sabem O que você fez comigo Saia já dessa casa Não fique mais aqui Nem olhe pra minha cara Nem quero despedir Meu caminho agora É bem distante do seu Tudo que existia Entre nós morreu Vai embora daqui Não quero mais te olhar Desocupro e o caminho Para outra chegar Não sou impiedoso não Mas assim tem que ser Essa é a escola Pra quem nessa vida Não sabe viver Você não devia Ter feito o que fez Prometeu não errar Prometeu não errar Mas aqui Nem olhe pra minha cara Nem quero despedir Meu caminho agora É bem distante do seu Tudo que existia Tudo que existia Entre nós morreu Entre nós morreu Vai embora daqui Não quero mais te olhar Desocupro e o caminho Para outra chegar Não sou impiedoso não Mas assim tem que ser Essa é a escola Pra quem nessa vida Não sabe viver Não sou impiedoso não Mas assim tem que ser Essa é a escola Pra quem nessa vida Não sabe viver Não sabe viver Todas as coisas